Ele nasceu nos Estados Unidos, cresceu no Chile, aos 11 anos veio para o Brasil. Hoje eu converso com o meu aluno que está colocando em prática o método Florentino, Francisco Javier, é assim que se fala? Javier? Javier. Javier, Francisco Javier, sejam todos bem-vindos a mais uma, não é uma aula hoje, né? Mais um vídeo aqui dentro do nosso Desafio 15 Dias, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal e vamos bater esse bate-papo gostoso com o Francisco. Tem muita história para contar para a gente, muita história de vida, né? Como eu falei, nasceu nos Estados Unidos, depois foi para o Chile, pai mexicano, mãe descendente de alemão, né? É. E mora no Brasil, casou com brasileira. Seja bem-vindo, Francisco. Quem é o Francisco para quem está assistindo? Grazie, grazie. É um honore poder falar com você, Silvano. Agora eu tenho 55 anos, sou nato nos Estados Unidos e fui para o Chile, depois foi para o Brasil. E onde você mora hoje hoje? Em Campinas. Campinas? São Paulo. Bravo, bravo. Estou estudiado fisica, fizica, 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 mas não seguido a carreira acadêmica. Poi ho cominciado a trabalhar com computador, como técnico, e até agora trabalho com computador, há 26 anos já. Bravo, você é um informático, agora. E sono troppo contento com quello che faccio, perché... Sei un informatico, né? Sei un informatico, é aquele que trabalha com informatico, é muito bom, bravo. Bom, Francisco, e como é que foi a tua... Já tinha estudado italiano antes, como é que veio essa vontade de estudar italiano? Já estudou há algum tempo? Porque eu vejo nesses teus três meses e uma semana que tu já está se desenvolvendo muito rápido, assim. É a sua primeira vez estudiando italiano ou já tinha estudado antes? Ou já tinha tentado com outros métodos diferentes? Eu estudiado antes. Quando eu tinha 18 anos, eu e minha família fomos andados à Oxford, à Inglaterra, por um ano. E ele é lá que eu aprendi inglês, mais isso me deu a oportunidade de conhecer diversos países em Europa. Nell'ultimo mês, eu, meu fratello e meu cugino, nós andamos para ir à Itália por 10 dias. Quando? Quanto tempo fa? 18 anos. Ah, 18 anos. 30 anos atrás. 37. Più, 37 anos atrás. Quase 40 anos atrás. É. Abbiamo visitado Roma, Firenze, Venezia, Milano. Era uma promovida. L'andata era via aéreo e o retorno em autobús. É sido um viagem formidável, muito divertido. Anche porque os italianos são o oposto dos ingleses. Os ingleses são educados, muito rafinados. Os italianos, invece, são rumorosos, muito privados. Parulhese. Me lembro do primeiro dia. Falar um pouco em português, para não dar muito trabalho à tua squadra. Lembro de uma vez que a gente, primeiro dia na Itália, a gente perguntou, tinha um mapa, perguntou para um senhor que estava ali na rua, como chegar a tal lugar. E ele começa a responder, o amigo dele que estava do lado, ouve, fala, não, 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 escuta, não, não é isso aqui, é pelo outro caminho. Aí um terceiro se junta, diz, não, 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 escuta, vocês dois estão falando tudo errado, essa esbalhada, deve, você conta a destra do problema, não, não, mas como faz quando... Há como em teatro na discussão, né? Mentre eu, meu irmão e meu primo, agradecemos e fomos embora sem saber para onde era o local correto. Ou seja, o resultado, o resultado, por não saber falar italiano, não consegue... Ah, deixa, deixa assim, não vamos lá, quase fino. Não, mas não, mas não, mas não, mas não que essa coisa viva de italiano, que começam a discutir uma coisa sem importância. Penso que essa vivacidade de italiano me tem por sempre. É isso que acho que foi aquele momento que me marcou, lembro até hoje, como era tudo vivo, depois conhecendo a Itália, a cultura maravilhosa, a história, a arte, a coisa humana, a coisa etrusca, depois toda a parte da natureza. A Itália é grandiosa, maravilhosa, então aí começou a minha paixão, quando eu estava na universidade, eu fiz dois semestres de italiano, ou seja, um ano, mas eram duas horas por semana, então era uma coisa muito básica, mas foi muito divertido também, adorei. Só duas horas por semana só? Era muito pouco, claro, mas deu para aprender alguma coisa, depois às vezes eu assistia o canal Rai, então tive a oportunidade... Mas nesse um ano, desculpa, nesse um ano, estudando na universidade, estudando italiano na universidade, se tornou fluente em italiano ou não? Não, jamais, mas fica alguma coisa na memória, depois eu fui três vezes para a Itália de férias, alguns clientes meus são italianos, então tudo isso junto me ajuda um pouco com o italiano e agora com o seu curso, as coisas vão se juntando e já apenas três meses estou conseguindo falar alguma coisa em italiano. Alguma coisa eu não estou falando muito já, estou falando muito bem, muito, muito bem, parabéns, Francisco, sei bravíssimo, te odeio, estou de aprima, sei bravíssimo. Graças. E como é que tu me conheceu? Ah, eu estava procurando alguma coisa e apareceu o seu canal e aí de novo aquele despertar, né? Você me fala, ah, você sabe como se diz, mal em italiano? Validia. Ah, vero, Validia. Eu estou no segundo andar, você sabe como que é o segundo andar? Segundo piano. Segundo piano. Pesso me ha despertado pela memória. Agora, ah, ah, um curso com história italiana, andiamo, vediamo como é este curso. Depois l'ho feito, era uma svida de dez dias. Eu fiz a svida, me é piaciuto muito. Adesso eu decido de ir avanti. Eu disse para mim, Francisco, é agora ou mais? Ou eu aprendo italiano agora? Agora ou não? Ou eu penso que não o eu aprendi mai? E ele disse, no, andiamo avanti. E por isso eu tenho um pouco de paura de me arrumar. Não gostaria de me arrumar. Eu sou muito empenhado para não perder a inercia. Bravo, bravo. E como é que foi a decisão de fazer o curso? O que você fez decidir? Partiu um desafio, era um desafio de dez dias, né? Foi em julho deste ano, né? É. É. Em julho. Isso, é. E aí, partiu um desafio de dez dias. Desafio, estamos fazendo agora o de quinze dias. E aí, como é que foi para... O que que te fez decidir não ficar só ali no desafio dez dias, mas ir para frente, andar e avante? Olha, não. A minha vontade era enorme. O meu único receio era, de repente, não encontrar o tempo para fazer. Mas tinha vários depoimentos formidáveis. Acho que eu já mencionei para você. A dona Olimpia, que com noventa e dois anos, uma pronúncia espetacular. Depois de quatro meses. Fantástica. E... Há uma garota, Lélia Bacchi. Lélia Bacchi, sim. É. Que é muito jovem, mas... Viva. Anker, Carlo. Esses depoimentos... Carlo Muncholo. Muncholo. Eram muito vivos. E eu via que, depois de tão pouco tempo, eles estavam falando assim, e falavam, ah, não é possível. Não, eu quero chegar aí também. Então, falei... Mas não esperava. Eu esperava menos, a verdade, porque não sou tão jovem. Mas, como você diz, a gente mira no alvo e tenta chegar o mais perto possível. Sim, sim. Bravo. Mas não tinha dúvida. Minha única dúvida era o tempo. Essa era a minha única... Conseguir o tempo, porque eu tenho que trabalhar. A demanda é muito grande. Já nessas alturas, não dou conta de todas as solicitações. Enfim. Sim. Falou que não esperava tanto. É isso que eu entendi? Como? Você falou que não esperava tanto. Não esperava aprender tanto como está aprendendo, é isso? Sim, não. Não esperava. Não esperava. Porque eu tinha visto depoimentos de gente jovem. Falava, bom, mas eles são jovens, né? Mas acho que... Não é que tu sei um jovem anota, excusa-me. Pioveno, 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 pioveno. Bassobreiros. E como é que está sendo, então, a jornada agora dentro do curso? Como é que está sendo colocar o método Florentino dentro da tua rotina? Bom, digamos que ainda não tenho uma rotina fixa. Tento fazer de manhã, mas é um pouco difícil. E quando não, faço à noite. Mas à noite, o cervello é um pouco estanco, sabe? A cabeça já é um pouco cansada. Então, percebo que aprendo melhor de manhã. Mas o curso é formidável, porque tem essa flexibilidade. Digamos, eu estou na semana número 14, deveria estar na semana número 15. Então, depois de 100 dias, eu acabei perdendo 7. Questões da vida, né? Às vezes tem coisa que não dá, você tem que ir viajar, enfim. Mas é muito pouco. Não te é freta. Não te é freta. Perdendo, não, né? Você não perdeu uma semana. Você só colocou ela para frente. Isso não entende as aulas. Exatamente, exatamente. Tem dúvidas, né? Tem gente que me pergunta assim, Silvana, mas se eu ficar uma semana sem estudar, eu perco aquela semana? Não, você não perde. Exatamente. Não é explicado. Você dá um pause e continua. Agora dá um pause no filme. Ou seja, se não tivesse pulado nenhum dia... Vai dar o play e continua de onde parou. Se não tivesse pulado nenhum dia, estaria exatamente na semana número 15. Um outro não conseguia pular. E aí, quando você pula, você não faz dois dias juntos, né? Você faz o próximo dia normal. Até, inclusive, a cabeça está um pouco de cansa. Está ótimo. O método funciona muito bem. E a única coisa que eu faço um pouco a mais... Eu faço alguma coisa a mais. Uma coisa que eu faço muito é escrever. Bravo. Porque isso eu comecei no primeiro dia sem querer. Quando você me convidou para um desafio de 10 dias. Falei, vamos lá, vamos fazer direito. Pegue um caderno lá. Comecei a escrever. Ah, muito bom essa coisa de escrever. E agora uso uma ferramenta que... Acho que não dá para explicar aqui para todo mundo agora. Mas é uma ferramenta muito boa para memorização que a gente usa todo dia. É fantástico porque ela fica retomando periodicamente aquilo que você esqueceu. Então... E eu uso de uma maneira um pouco diferente. Porque aquilo... Eu acabo escrevendo, faço como um ditado. E me ajuda muito, então... Bravo, bravo. E como é que nesses três meses e uma semana... Primeiro eu vou te perguntar... O que você mais gosta dentro do curso? Você falou da flexibilidade, que é importante. Você falou do Anki, que é a ferramenta que a gente tem lá dentro, que ajuda a memorizar. Mas o que mais se chama a atenção dentro do curso? O curso para começar. Assim, o curso... O momento de fazer... Estudar ali, seguindo os passos do método Formentin. É o momento gostoso do dia ou é aquela... Ah, que droga, tem que estar italiano. Aquela obrigação. Pode ser sincero. Não, não. É um momento prazeroso. Porque, inclusive... Logo no início eu percebi que a memória melhora. Você começa a exercitar. Embora... Estou sempre lendo, aprendendo. Mas eu vejo que às vezes você quer aprender uma palavra e aí... Ah, como é que ele é? Eu notei, foi nítido. Que no início, inclusive para memorizar o nome das pessoas, que às vezes você precisava... Ah, não. Ficou mais fácil. Então, realmente, ele ativa. Dá uma ativação forte no cérebro. Nossa, isso é importante. Você sente essa evolução na memória. E também eu sinto... Você sente um pouco de prazer. Eu acredito que são produzidos neurotransmissores. Eu fico com uma boa sensação. Tanto é que, às vezes, então, acabou e aí eu quero fazer mais. Aí eu pego não sei o que. Mas aí eu começo a escrever. A vontade. Então, várias vezes, um sábado, que eu tenho um pouquinho mais de tempo. Às vezes eu acabei ficando quatro, seis horas. No final eu estava cansado. Mas era vontade porque acho que há uma produção de neurotransmissores que dão prazer e fazem com que você queira mais. É como se você se viciasse um pouquinho no seu neurotransmissor. Ou seja, né? Podemos concluir que, sim, estudar pode ser divertido se você estuda de forma correta. Se você sente que está aprendendo, né? Não, e é verão. Estudiar o italiano me rende uma pessoa mais feliz. Com uma de suas frases. E assim, que legal, né, Francisco? E diante de todo esse resultado que você já está vendo em poucos meses de curso aí, três meses e uma semana de curso, né? Já vendo melhor na memória, evoluindo tanto assim. Qual é o sentimento que vem com isso? Qual é o sentimento que te vem à tona? Bom, estudiando o italiano me faz muito prazer, como te disse. Sim. Mas... Bom, eu sou muito feliz de ser capaz de falar um pouco. Agora estou... E eu gostaria de falar com meus clientes em italiano, também porque eu sou muito bravíssimo, italiano. Mas como você fazia antes de falar com eles? Eles falam português, com acento. Mas... Às vezes falam com meus clientes em italiano, porque... Câmbio de língua, eu capito, mas não sou... Não sou não em grado de falar com ele em italiano. Ah, entendi. Ele falou que com os clientes deles, que são italianos, esses clientes falam em português com ele. E às vezes, quando falavam em italiano, ele entendia, mas não conseguia falar. Mas agora já está respondendo em italiano. Exatamente. Eles trocam o idioma sem querer, mas eu entendo, porque já uma hora você acaba entendendo. Mas eu gostaria realmente de poder falar com eles e sonho em fazer mais uma viagem para a Itália. E, claro, se eu posso falar melhor com as pessoas, a viagem é um pouco mais rica. Não que não seja impeditiva, mas... Assim, tenho essa esperança de poder falar, interagir melhor na Itália. Interagir muito melhor na Itália. E aí, chegar mais a fundo com as pessoas, poder ter uma conversa mais profunda com as pessoas, porque você sempre chega em uma pousada, começa a falar com o dono da pousada. Normalmente, assim, são pousadas pequenas, você fala, você aprende. Enfim, é isso. E já está conseguindo responder para eles em italiano? Para os clientes? Eu brinco um pouco com eles, tento. Vou misturando em português, mas não vou lhe far sofrer muito adesso só falar em português. Não, mas sai falando do Benediá, bravíssimo. E o que você diria para as pessoas que querem aprender italiano, que, de repente, já passaram, assim, por situações, como você já passou, por exemplo, de ter estudado dois semestres, não ter se tornado fluente, e aí, de repente, a pessoa pensa assim, ah, já estudei, não deu certo, talvez o problema é comigo, sei lá, estou aqui divagando, né? Enfim, as pessoas estavam colocando os estados na frente do seu sonho. O que você diria para as pessoas? A te te piacciono muito essas frases motivacionais? E ci são duas frases que penso que eu... Que temos visto dentro do curso? Que temos visto dentro do curso. Quale são? No meu caso, se eu me para responder, uma é, agora, não renunciar mais a um sonho, só porque se vorrá muito tempo a realizá-lo, o tempo, como o que passará. Isso quer dizer... Essa frase está, inclusive, no livro aqui, ó. Está no livro. Está no livro. Então, ele diz, olha, essa frase de um radialista americano, Aaron Getty, Nightingale, uma coisa assim. E quer dizer, olha, jamais abra mão de um sonho apenas porque você precisará muito tempo a realizar esse sonho. quer dizer, o tempo, de qualquer maneira, vai passar. Isso. Então, e tem outra frase maravilhosa que é... E questa é de Gandhi. Como que é? Vive como se... Dovesse morir... Ah, vive como se dovesse morir domani. Impara como se dovesse vivere per sempre. É, ou seja... Traduzindo, traduzindo pra nós aí. Ou seja, é... Viva como se você fosse morrer amanhã. Mas aprenda como se você fosse viver pra sempre. Bravo. E isso é maravilhoso porque você fala, olha, eu tô um pouco velho pra isso, não é agora que vai aprender. Você tem que pensar que você vai viver pra sempre. É assim que você vai aprender. E, mas, ao mesmo tempo, você tem que aproveitar o dia, então você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então você tem que viver e ao mesmo tempo aprender. Essa frase é fantástica, mano, né? É do Gandhi. Não por menos. Então, são duas coisas que a pessoa pode... Que eu entendo que a pessoa pode pensar e fala, não, mas é realmente, né? Eu preciso viver, mas também aprender. Por que não, né? Por que não? Ainda é tempo. Como é que tu acha que vai ser a tua próxima viagem pra Itália, agora falando italiano? É isso que tu tem ainda uma jornada pela frente no curso ainda grande, né? Viaggare à Itália é formidável em qualquer... Como se diz? Em qualquer caso? Em qualquer maneira. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Mas falando italiano... É ainda melhor. É ainda melhor, mas... Viaggare... Fá um viagem à Itália por um mês, dois meses, três meses de curso, por um, otto meses... Fá o viagem. É maravilhoso. na Itália. É fantástico. Falando assim, né? Tu já parou pra pensar? Nossa, eu tô já falando tanto com três meses e uma semana de curso. Imagina em oito. Já pensou? Já se perguntou isso? Imagina em oito. Porque tem muita coisa pela frente do curso ainda pra ti. Tem os encontros de conversação entre alunos. Depois, na fase três, tem outro tipo de aula que ajuda bastante. Depois, na fase quatro, tem um outro tipo de aula. que são as aulas de audição direta, audição diretativa, que dão uma alavancada ainda maior no aprendizado e na fala, pessoalmente. Sabe? Ela força muito a fala. Ela não é força a palavra, vamos dizer assim. Ela faz com que você desenvolva muito a fala, né? Lá na fase quatro. Já parou pra pensar assim? Meu Deus, se eu em três meses já tô falando assim, em oito, como é que vai ser? Ó, ancora cinco meses avante. Mas penso que se sono arrivado, dopo três meses e sono qui parlando já um pô, fino a oito meses, eu sarò próximo com esse teu estudante que parla muito bem. Ah, bravo. Aspeto. Aspeto. Bravíssimo Francesco Javier de Campinas, meu aluno aí seguindo o Metro Flamentim, tá seguindo o Metro Flamentim corretamente, fazendo até algumas coisas a mais, escrevendo, muito bom, muito bom. Depende também do esforço também do aluno, né, Francisco? Do interesse, da vontade. A gente sabe que nada, não existe milagre, Não existe almoço grátis, como se diz. É, a disciplina e a vontade também de aprender, ela conta muito, né? Como eu costumo dizer, eu vou fazer toda a minha parte, da minha parte eu vou fazer o possível e o impossível, mas precisa da parte do aluno. A tua frase é formidável, é muito boa essa frase. Posso levar até a fonte, não posso obrigar a beber. É? É, justo? Justo. Muito bom, muito bom. Quer finalizar, mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para a família, um beijo para a minha mãe, para o meu pai, para você, como dizia no programa da Xuxa. Um bacione, mamãe, papá, papá. Bravo, bravo, bravo. É, é stato un honore, Silvano. Anche a me, anche a me, Francisco. Gente, hoje então, quem gostou do nosso bate-papo, né, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, coloca aqui nos comentários também um comentário e uma mensagem pro nosso amigo Francisco, que ele vai ler depois, se ele puder. Arrivederci, Francesco. Arrivederci. Ci vediamo. Ci vediamo. Tchau, tchau. 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 Tchau.